Nos termos da Lei Estadual nº 11.370, 2009, é uma atribuição privativa do cargo, de escrivão da Polícia Civil, dentre outras, solicitar, fundamentadamente, informações e documentos a entidades públicas e privadas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 50 são atribuições privativas do cargo de Delegado de Polícia Civil, inciso V, no curso de procedimentos, compete-lhe, e, solicitar, fundamentadamente, informações e documentos a entidades públicas e privadas.